Abre os teus arcanhos Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus corações As tuas cobra O pavão até amanhã Eu vou ficar De fazer do teu sorriso Um abraço Canto até no canto Que eu vou chegar Tanto teu e tanto Que é pra mim cantar Tanto para mim Qualquer coisa assim Sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Deve o meu canto Que esse canto Em churrião Nessa espera O mundo gira em minhas pássaros Abre essa janela Que uma vera quer entrar Pra fazer da nossa voz Uma só nota Canto até no canto Canto que é de canto Que eu vou chegar Canto e toco Tanto que é pra te encantar Canto para mim Qualquer coisa assim Sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Linda Que um abraço Abre a minha paz Abre a minha paz